Todas as noites são iguais Os meninos satisfeitos e as meninas querem mais Sonhos caem como chuva e é tarde demais Eu não consigo dizer não Hoje à noite tudo pode acontecer Quem olhar nos olhos vê pares de sedução Num canto escuro, pequenos goles de solidão E a noite esclarece o que o dia escondeu O que o dia escondeu Meia noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás Porque as noites são todas iguais Todas iguais Todas as noites são iguais De longe os disfarces parecem reais Mãos me vestem como luva e é tarde demais Eu não consigo dizer não Hoje à noite é cedo até amanhecer Quem olhar nos olhos vê estrelas no chão Num canto escuro, pequenos goles de solidão Meia noite esclarece o que o dia escondeu Yeah O que o dia escondeu Meia noite, noite inteira Às três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás Porque as noites são todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais Yeah Todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais Meia noite, noite inteira Às três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás Porque as noites são todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais